Diz o ditado que roupa suja se lava em casa. E é no Susanão que o Ecos se prepara para limpar a honra do time. Na última vez em que estes jogadores enfrentaram a ferroviária em Araraquara, o time foi derrotado por 3 a 0. Eles ainda não esqueceram e agora estão à espera do visitante. Nós fomos lá, eles não trataram a gente bem, mas aqui dentro, a gente está defendendo nosso jogo para terminar mínimo em segundo nessa classificação. Então, eles são nossos adversários aqui dentro, aqui dentro não tem conversa com a gente, a gente tem que jogar para vencer. A gente tem o apoio da nossa torcida, se sente em casa, né? Então, dá mais tranquilidade para a gente fazer nosso trabalho de campo. Então, agora vamos enfrentar a ferroviária, que é um adversário super difícil também, ter atenção na bola parada, né? Para a gente não ser surpreendido. Se depender do entusiasmo do técnico Marçal, o time que ainda não perdeu nenhuma partida em casa, desde o início do ano, não vai ficar de bola baixa para encarar o adversário, que tem a defesa menos vazada do campeonato. É um jogo muito difícil, a ferroviária é uma equipe grande, uma equipe tradicional, uma equipe com uma camisa muito forte, com um investimento muito forte para subir, tal qual o Suzano, né? Então, existe o respeito pela ferroviária e a certeza que vai ser um jogo muito difícil, um jogo muito bom para ser visto e para ser disputado. Essa semana nós estamos sendo bastante motivados pelo professor e com certeza a motivação vai ser enorme para o jogo de domingo contra o ferroviário. O zagueiro Adilson, com o pé machucado desde o último jogo, fez treinos leves durante a semana. Foi devido a uma chuteira nova que eu usei na quinta-feira e na sexta ficou um pouco, mas estava suportável a dor. Só que chegou no jogo domingo, abriu mais, ficou na carne viva e não deu para aguentar, aí eu tive que sair. A vontade é imensa de estar treinando com os companheiros, mas a gente tem que respeitar os limites da dor, né? E é melhor ficar fora de um treino do que ficar fora de um jogo, e um jogo tão importante que vai ser domingo contra o ferroviário. O time visitante vem com um saldo de dois gols. O Suzano precisa vencer amanhã para ficar mais perto da tão sonhada vaga da Série A3. Porque encostamos o líder, fazemos a nossa lição de casa, e ao mesmo tempo a equipe ganha confiança para os jogos seguintes, que todos são jogos difíceis e decisivos, né? Então a cada obstáculo que você ultrapassa, você já deixou um concorrente ali atrás. Então a confiança a equipe vai adquirir com as vitórias. O jogador mais jovem do time, Jorge, de 19 anos, já sonha com os desafios que vai ter pela frente se o time chegar mesmo à Série A3. A expectativa é boa, né? A equipe vem crescendo ao longo do campeonato, eu como sou mais novo, venho pegando experiência desde o começo, os jogadores mais velhos vêm me dando apoio, e agora continuar nessa regularidade para continuar no time titular e fazer uma boa campanha rumo à Série A3. Se entrar mesmo na A3, para você o que muda? Ah, muda tudo, né? Uma nova, acho que a equipe nunca subiu uma divisão acima, só da B2 para B1, então é tudo novo, começa tudo do zero, e vamos trabalhar forte em busca da A2 também. A2 também avançada na A3 também avançada na A3 também. Obrigado.